Hoje eu vou beber, tomar uma gelada, vou sair com a galera pra gente curtir X-Mina tá chegando, batando pra quebrar, é nessa farra hoje que eu vou me acabar É do estilo feitado Demorou mais cheio, viu? Já faz um tempo que eu estou parado, só no álcool em gel pra me aprevenir Agora tá voltando, já tô comemorando, a galera já tá com o pé passando pra curtir Com a máscara no queixo, agora é um despeixo, cheguei ela de lado, vou me divertir Hoje eu tô embaçado, com a garrafa do lado, eu tô daquele tipo no estilo feriado Hoje eu vou beber, vou tomar uma gelada, vou sair com a galera pra gente curtir X-Mina tá chegando, batando pra quebrar, é nessa farra hoje que eu vou me acabar Hoje eu vou beber, vou tomar uma gelada, vou sair com a galera pra gente curtir X-Mina tá chegando, batando pra quebrar, é nessa farra hoje que eu vou me acabar Já faz um tempo que eu estou parado, só no álcool em gel pra me aprevenir Agora tá voltando, já tô comemorando, a galera já tá com o pé passando pra curtir Com a máscara no queixo, agora é um despeixo, cheguei ela de lado, vou me divertir Hoje eu tô embaçado, com a garrafa do lado, eu tô daquele tipo no estilo feriado Hoje eu vou beber, vou tomar uma gelada, vou sair com a galera pra gente curtir X-Mina tá chegando, batando pra quebrar, é nessa farra hoje que eu vou me acabar Hoje eu vou beber, vou tomar uma gelada, vou sair com a galera pra gente curtir X-Mina tá chegando, batando pra quebrar, é nessa farra hoje que eu vou me acabar X-Mina tá chegando, batando pra quebrar, é nessa farra hoje que eu vou me acabar X-Mina tá chegando, batando pra quebrar, é nessa farra hoje que eu vou me acabar X-Mina tá chegando, batando pra quebrar, é nessa farra hoje que eu vou me acabar X-Mina tá chegando, batando pra quebrar, é nessa farra hoje que eu vou me acabar X-Mina tá chegando, batando pra quebrar, é nessa farra hoje que eu vou me acabar X-Mina tá chegando, batando pra quebrar, é nessa farra hoje que eu vou me acabar Coloca o nóis, vem Que é nóis que tá chegando Já reparei o escovo A cachaça derrama e chega senhor Só no pisado Só no pisado O bimboi da paga-seira Tchau senhor Já preparei o som Vai pegar fogo no salão A galera colou e é assim que fica bom Eu já comprei o uísque e a cerveja pra gelar Prepara o govó que hoje eu vou derramar Já preparei o som Vai pegar fogo no salão A galera colou e é assim que fica bom Eu já comprei o uísque e preparei a geladeira Convidei a galera pra dançar a noite inteira Ei jo Fala com nós velho É nóis que tá chegando Já preparei o escovo A cachaça derrama e chega mais senhor Oh bagaça O playboy da vaga-seira Vai o som Vai o som Boy Essa é pra galera A paixona E sebe que você tá na carência Esquise teu passado Você já sofreu demais Tentei te consolar Vem me dizer Lutar por sentimentos Isso não tem nada a ver Tentei te convidar pra uma birida Mas essa só amarga No outro dia começa a lembrar Eu vou te convidar para o cinema Vendo a cena do filme E logo eu vou te explicar Então calha agora Baby não chora O que tu sentia eu vim pra nós recuperar Então calha agora Então calha agora Baby não chora Só quero dar motivos pra nós comemorar Aquele abraço a toda galera Que curte o nosso sonho É mais uma nossa pra vocês Curtir dançar E sebe que você tá na carência Esquise teu passado Você já sofreu demais Tentei te consolar Vem me dizer Lutar por sentimentos Isso não tem nada a ver Tentei te convidar pra uma birida Mas essa só amarga No outro dia começa a lembrar Eu vou te convidar para o cinema Vendo a cena do filme E logo eu vou te explicar Chega senhor Então calha agora Baby não chora O que tu sentia eu vim pra nós recuperar Então calha agora Então calha agora Baby não chora Só quero dar motivo pra nós comemorar Então calha agora Baby não chora O que tu sentia eu vim pra nós recuperar Então calha agora Então calha agora Então calha agora Baby não chora Só quero dar motivos pra nós comemorar E se vai, se vai E olha mais aí ó E olha mais aí ó E olha mais aí ó E olha mais aí Olha mais aí Joga a mão pra cima E faz a poeira subir Olha nós aí Senta o swingado Quero ver você dançando e mostrando seu rebolado Olha nós aí Olha nós aí Joga a mão pra cima E faz a poeira subir Olha nós aí Senta o swingado Quero ver você dançando e mostrando seu rebolado E ó galera Chegou E quer dançar com nós Todos grudadinho no shot do M-Boy Peguei a sanfoninha Vou fazer arrepiar Botar o som no doze Pra galera balançar E a galera Chegou E quer dançar com nós Todos grudadinho no shot do M-Boy Peguei a sanfoninha Vou fazer arrepiar Botar o som no doze Pra galera balançar Show Oh, bagaceira E sobe a raça da chinela, senhor Chegou, senhor, senhor E olha nós aí E olha nós aí E joga a mão pra cima E faz a poeira subir Olha nós aí Senta o swingado Quero ver você dançando e mostrando seu rebolado Olha nós aí Olha nós aí Joga a mão pra cima E faz a poeira subir Olha nós aí Senta o swingado Quero ver você dançando e mostrando seu rebolado Oh, playboy da bagaceira Marilson Marilson Boy Marilson Marilson Oh, bagaceira A galera chegou pra dançar nessa festa Todo mundo balançando é isso que me interessa O dinheiro da cachaça O dinheiro da cachaça Eu vou jogar pro ar E traga mais virita pra essa galera Marilson 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 E eu só vi a galera balançando é isso que me interessa Quem conhece essa pegada já sai nessa É o M-Boy O playboy da bagaceira Marilson Marilson Boy É isso que eu quero É isso que a galera quer Tá cheio de cowboy Tá cheio de mulher Todos tão convidados pra ir até de manhã Puxa o foco de seu fondeiro Só no Forofofom Todos tão convidados pra ir até de manhã Só no Forofofom Só no Forofofom Eu já vim preparado pra ir até de manhã Arrastando pra cima Só no fórum fomfom, o dia amanheceu O som do paredão, a galera estremeceu Para ficar melhor, vou convidar essa turminha para dançar o shot com o som da Ida Opa, garacinho Só no fórum fomfom, só no fórum fomfom Todos estão convidados pra ir até de manhã Só no fórum fomfom, só no fórum fomfom Pois eu já havia preparado pra ir até de manhã Então só no fórum fomfom, só no fórum fomfom Todos estão convidados pra ir até de manhã Só no fórum fomfom, só no fórum fomfom O safondeiro puxa o fole até de manhã Alô de Vederlan Cardoso Oficial Agora ainda sou o dia clareou Tá chegando na área o tal do vovô A galera pediu para ficar legal Manda aí pra nós do sol do pecado Só no Fórum Fofon, só no Fórum Fofon Todos tão convidados pra ir até de manhã Só no Fórum Fofon, só no Fórum Fofon Eu já fui preparado pra ir até de manhã Só no Fórum Fofon, só no Fórum Fofon Todos tão convidados pra ir até de manhã Só no Fórum Fofon, só no Fórum Fofon Eu já fui preparado pra ir até de manhã Olha o dia raiando, chama E olha meu parceiro, fala ele, ó Só arrastando o pé pra lá e pra cá, ó Chama O sol já esquentou, a polícia chegou Já chegou gritando ali no som, pavô O atiça gritou, para ficar legal É nesse balo que eu vou Um abraço, um beijo e tchau Só no Fórum Fofon Fórum Fofon Estão convidados pra ir até de manhã Agora já amanheceu, né? Só no Fórum Fofon Que obrigado Só no Fórum Fofon Fórum Fofon Todos tão convidados pra ir até de manhã Só no Fórum Fofon Só no Fórum Fofon Fórum Fofon Fórum Fofon Fórum Fofon Chama, vai Alô meu parceiro, Diego Lima Chama Chama Vamos mandar uma só pedrada pra galera aí, ó Olha ela aí, ó Churra 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 Ai, chega dela dançando sozinha, senhor Muitos me veem, já me chamam de cachorro Mas minha mãe me ensinou besta A minha amiga tá me sacaneando Me fazendo ficar de bar em bar Segunda-feira ela quer ficar comigo Na terça-feira ela já quer voltar Na quarta-feira fingiu que não quer nadar E de repente eu percebo, me investiga Na quinta-feira vem pra casa um beijinho E a distância vejo ela me olhando Na sexta-feira já é fim de semana Liga dizendo, vamos combinar Fui respondendo, veja se me deixa em paz Um grande amor agora eu vou encontrar E de repente eu ligo o meu viva voz Essa bandida começa a falar Vamos fazer o vai, vem, neném Vamos fazer o vem, vai, papai Falou comigo bem quente que eu tô fervendo Hoje eu tô querendo mais Vamos fazer o vai, vem, neném Vamos fazer o vem, vai, papai Fui respondendo, eu não nasci pra ser isso Quem mais vai tá casando o carai Oh, playboy da bagaceira Mamãilson, mamãilson, boy Oh, bagaceira Oh, tacar no paredão e quer ser sucesso, hein Show Essa é a cara do mboy Muitos me vejam, me chamam de cachorro Mas minha mãe me ensinou pra estar A minha amiga tá me sacaneando Me fazendo ficar de bar em bar Segunda-feira ela quer ficar comigo Na terça-feira ela já quer voltar Na quarta-feira fingiu que não quer nada E de repente eu percebo, me investiga Na quinta-feira vem pra casa dos vizinhos E a distância vejo ela me olhar Na sexta-feira já é fim de semana Liga dizendo, vamos combinar Foi respondendo, veja se me deixa em paz Um grande amor agora eu vou encontrar E de repente eu ligo o meu viva voz Essa bandida começa a falar Vamos fazer o vai, vem Neném, vamos fazer o vem, vai Papai Falou comigo, vem quente Que eu tô fervendo hoje, eu tô querendo mais Vamos fazer o vai, vem Neném, vamos fazer o vem, vai Papai Fui respondendo, eu não nasci pra ser esquema Vai pra casa do carai Não nasci pra ser esquema Tchau 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 Eu quero convidar toda a galera pra chegar pra cá, hein Quero convidar as noira As morena As ruiva Chega pra cá, bora dançar esse piseiro aqui, ó E chega mais, chega mais, chega mais Entenda minha galera Convidei a galera Convidei a galera pra dançar o meu piseiro Convido uma morena pra dançar a noiteira Procuro uma mulata pra dançar o porrozão Procuro uma loirinha pra dançar a noiteira Tô sempre preparado pra fazer o porrozão É nóis que tá podendo e vai ser pura sensação Peguei o meu micrão, aciona a mulherada Avisa o fêbói que tô chegando na chebrada Arrasta pra cima, chega mais, chega mais Pidei a galera pra dançar o meu piseiro Procuro uma morena pra dançar a noiteira Procuro uma mulata pra dançar o porrozão Procuro uma loirinha pra dançar a noiteira O Playboy da Vagaceira Mamai Ilson Mamai Ilson Boy Vai, tchau Batidão pesado, hein A galera da cruzinha balançando Eu vou mandar um salve Pro meus colegas Poco no WhatsApp pras gatinhas saber A turma reuniu, peguei o meu PA Peguei o paredão pra galera balançar E a galera tá só gostando, hein Convidei a galera pra dançar o meu piseiro Procuro uma morena pra dançar a noiteira Procuro uma mulata pra dançar o porrozão Procuro uma ruivinha pra dançar a noiteira Né A galera da opinion O salve Procuro uma mulher Procuro uma ruivinha contra dança Cad mummy Jove Andres Música O bagaceiro Essa é mais uma só pra vocês aí, ó Cheio, cheio O T8 bagaceiro Vai, vai, o Gil, vou Vai, vai, o Gil, vou Vai, vai, o Gil, vou Atrás de um novo amor Vai, vai, o Gil, vou Vai, vai, o Gil, vou Vai, vai, o Gil, tô livre e tudo acabou Vai, vai, o Gil, vou Vai, vai, o Gil, vou Vai, vai, eu vou Atrás de um novo amor Bye bye hoje eu vou, bye bye hoje eu vou, bye bye hoje eu tô livre e tudo acabou É com o tempo que vem os problemas, quando tá conhecendo é por animação É meu bebê I love you pra lá e pra cá, fazendo os planos juntos sonhando de montão Só no I love you é tudo natural, tá dizendo que nada abala nossa paixão Logo que passa o tempo é tudo no singular, a coisa esfriou, sai dessa onda meu irmão Bye bye hoje eu vou, bye bye hoje eu vou, bye bye eu vou atrás de um novo arco Bye bye hoje eu vou, bye bye hoje eu tô livre e tudo acabou Bye bye hoje eu vou, bye bye hoje eu vou, bye bye eu vou atrás de um novo arco Bye bye hoje eu vou, bye bye hoje eu tô livre e tudo acabou É com o tempo que vem os problemas Quando tá conhecendo é por animação É meu bebê, I love you, pra lá e pra cá Tá dizendo que nada abala nossa paixão Só no I love you é tudo no plural Fazendo planos juntos, sonhando de montão Logo que passa o tempo é tudo no singular A coisa esfriou, sai dessa onda, meu irmão Bye, bye, eu giro, vou, bye, bye, eu giro, vou, bye, bye Eu vou atrás de novo amor Bye, bye, eu giro, vou, bye, bye, eu giro, vou, bye, bye Hoje eu dormi e tudo acabou Bye, bye, eu giro, vou, bye, eu giro, vou, bye, bye Hoje eu tô livre e tudo acabou Bye, bye, eu giro, vou, bye, bye Chama, vai, chega, se eu vai O Playboy da Bagaceira O Playboy da Bagaceira Bailson Boy Um dia decisou uma volta no bazinho Conheci uma novinha que gosta de disputar Le conheci zoando a cara dela Pra fazer uma proposta daí ela aceitar Le convidei para jogar uma sinuca Logo da primeira começou me detonar Muito irritado, já fora de controle Ela olhou e sorriu E já me assinou me chamando pra pescar Pensei comigo, olha já tá ficando bom Essa é a melhor forma pra eu me recuperar Pois essa nova tá vindo do sertão A atualização é a pescar com saco que eu vou lhe apresentar Eu peguei uma anzol, uma vara e dei pra ela E já fui lhe pedindo pra ela não se assustar Falou comigo, deixa de enrolação Pois a curiosidade já vai quase me matar Eu jogava a ska e ela não pegava Eu jogava de novo e ela não pegava Eu tornava a jogar, daí me irritei Peguei logo a ração, o saco de estopa E já pulei lá no meio É só passando o saco É só passando o saco Já era desmantela, agora virou esculacho É só passando o saco Já era desmantela, agora virou esculacho É só passando o saco Já era desmantela, agora virou esculacho É só passando o saco É só passando o saco Já era desmantela, agora virou esculacho Chega, pai, chega, senhor Alô meu parceiro Evandro Chama na bota meu brother Esse é moral no desígnio Precisa usando o seu desígnio Chama o Evandro, esse é moral Um dia desci uma volta no bazinho Conheci uma novinha que gosta de disputa E conheci zoando a cara dela Pra fazer uma proposta da Iela aceitar Le convidei para jogar uma sinuca Logo da primeira começou me detonar Muito irritado, já fora de controle Ela olhou e sorriu e já me acionou Me chamando pra pescar Pensei comigo, olha já tá ficando bom Essa é a melhor forma pra eu me recuperar Pois essa é nova, tá vindo do sertão A atualização é a pesca com saco Que eu vou lhe apresentar Eu peguei o manzol, uma vara e dei pra ela E já fui lhe pedindo pra ela não se assustar Falou comigo, deixa de enrolação Pois a curiosidade já vai quase me matar Eu jogava escar e ela não pegava Eu jogava de novo E ela não pegava, eu tornava a jogar Aí me irritei, peguei logo a ração O saco de estopa e já pulei lá no meio É só passando o saco É só passando o saco Já era desmantel, agora virou esculacho É só passando o saco É só passando o saco Já era desmantel, agora virou esculacho É só passando o saco É só passando o saco Já era desmantel, agora virou esculacho É só passando o saco É só passando o saco Já era desmantel, agora virou esculacho É só passando o saco É só passando o saco É só passando o saco Já era desmantel, agora virou esculacho É só passando o saco É só passando o saco Já era desmantel, agora virou esculacho É só passando o saco É só passando o saco É só passando o saco Já era desmantel, agora virou esculacho É só passando o saco É só passando o saco Já era desmantel, agora virou esculacho É só passando o saco Já era desmantel, agora virou esculacho É só passando o saco 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 O que é isso? Essa menina tá mexendo comigo Tá me deixando de castigo Quer ser a dona do meu bem querer Mas eu não posso encontrar você Essa menina tá mexendo comigo Quer viver um romance proibido Quer ser a dona do meu bem querer Mas eu não posso encontrar você Olha amor, caso contigo se preciso for Oh bebê, mas eu não posso encontrar você Olha amor, caso contigo se preciso for Oh bebê, você é a dona do meu bem querer Show com a senhora Ela é linda, é uma cinderela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Deu jeito bobo, é o que me satisfaz Eu vou revelar tudo e vou falar com seus pais Chega assim ó Olha amor, caso contigo se preciso for Oh bebê, mas eu não posso encontrar você Olha amor, caso contigo se preciso for Oh bebê, você é a dona do meu bem querer E a galera é só no dois pra lá E a galera é só no dois pra lá, dois pra cá Olha amor, caso contigo se preciso for Oh bebê, mas eu não posso encontrar você Olha amor, caso contigo se preciso for Oh bebê, você é a dona do meu bem querer Ei, 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 ei Chava E aí, chega-se, ó O rei da bagaceira já chegou E a galera, e a galera embalou O rei da bagaceira vai tocar Pra essa galera balançar até o dia clarear O rei da bagaceira já chegou E a galera embalou O rei da bagaceira vai tocar Pra essa galera balançar até o dia clarear Chega, senhor Eu vou chegando, trazendo meu pianinho Pra fazer esse solinho pra galera balançar Essa galera tá dançando, embalando, embrasando Eu tô bastando, bota pra aturar Eu vou chegando, trazendo meu pianinho Pra fazer esse solinho pra galera balançar Essa galera tá dançando, embalando, embrasando Eu tô bastando, bota pra aturar Chega, senhor O rei da bagaceira já chegou E a galera, e a galera embalou O rei da bagaceira vai tocar Pra essa galera balançar até o dia clarear O rei da bagaceira já chegou E a galera embalou O rei da bagaceira vai tocar Pra essa galera balançar até o dia clarear Eu vou chegando, trazendo meu pianinho Pra fazer esse solinho pra galera balançar Essa galera tá dançando, embalando, embrasando Eu tô bastando, bota pra aturar Eu vou chegando, trazendo meu pianinho Pra fazer esse solinho pra galera balançar Essa galera tá dançando, embalando, embrasando Eu tô bastando, bota pra aturar E a galera, e a galera embalou O rei da bagaceira vai tocar Pra essa galera balançar até o dia clarear O rei da bagaceira já chegou E a galera embalou O rei da bagaceira vai tocar Pra essa galera balançar até o dia clarear O rei da bagaceira já chegou Chama Da bagaceira Maílson Maílson Boy É bom demais Alô meu parceiro Márcio Chama na botanha Tá só o mim, tá só o mim, a galera tá chegando pra dançar o pipipi Tá só o mim, tá só o mim, a galera tá dançando o pinicado do véio Tá só o mim, tá só o mim, a galera tá chegando pra dançar o pipipi Tá só o mim, tá só o mim, a galera tá dançando o pinicado do véio O carinhão tá chegando pra dançar, o meu que virou Tá rebolando, quebrando, caindo nos mantelos Mas tá ilegal errado, não foi como ele queria Para ele sobrou, foi a loda, cortaria A galera encostou, e ele empolgou Já foi lá, vou dizer em xe 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 xe, por favor Olhou para o atiça, eu começo a gritar Manda aquela moda pra galera dançar Tá só o mim, tá só o mim A galera tá chegando pra dançar, o pipi Tá só o mim, tá só o mim A galera tá dançando, o pernicado do velhinho Tá só o mim, tá só o mim A galera tá chegando pra dançar, o pipi Tá só o mim, tá só o mim Chega mais, chega senhor Ô sanfoneiro da marinha O gaguinho tá chegando pra dançar, o meu que virou Tá rebolando, quebrando, caindo nos mantelos Mas tá ilegal errado, não foi como ele queria Para ele sobrou, foi a loda, cortaria A galera encostou, e ele empolgou Já foi lá, vou dizer em xe 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 xe, por favor Olhou para o artista e começou a gritar Manda aquela moda pra galera dançar Tá só o mim, tá só o mim A galera tá chegando pra dançar, o pipi Tá só o mim, tá só o mim Chega mais, chega mais senhor Tá só o mim, tá só o mim A galera tá dançando o picado do rei E valor da galera Aquele abraço a todos vocês que curtem o nosso sonho Chama Obrigado meu Deus Tchau 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 Tchau